Olá meus amigos minhas amigas tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo hoje nós estamos com um vídeo aqui no canal novidade para você hoje você vai conhecer qual é o país mais populoso do mundo o número 1 você sabe qual é eu não sei mas vamos assistir o vídeo que você vai saber qual é o país que tem mais população do mundo tá bom desde já eu peço que você se inscreva no meu canal Mauro Sérgio b.p b de bola e p de pato se inscreva no meu canal deixe seu comentário e vamos embora de vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto